E aí galera, tudo bem com vocês? Belezinha? Vou mostrar pra vocês hoje aqui um modelinho de óculos clip-on que a gente acabou de receber, da Victory. Ele é no preto fosco, ele vem com um clip-on, também no preto fosco, com a lente preta polarizada. O que eu achei legal nesse modelo, pessoal, é que ele tem uma pegada um pouco mais esportiva, ele é um pouco curvado, não é um tamanho tão grande, veste bem no rosto e dá pra praticar um esporte, uma caminhada, um pedal. Ele tem um sisteminha de imã do lado, nas laterais e no centro ele encaixa por um clipezinho. Fica bem firme, é um... bem fácil de encaixar. Veste muito bem, encaixa perfeitamente. Vou deixar o link aí na descrição, quem tiver interesse, pessoal. Geralmente é o link do Mercado Livre, e daí a gente tem o frete grátis, tá? E você pode fazer qualquer pergunta, ou aqui nos comentários aqui, ou por lá mesmo. Vou colocar ele no rosto aqui, pra mostrar pra vocês como que ele fica no rosto. Beleza? Acompanha o estojinho, da Victor, e a flanelinha pra limpeza. Tá ok? Obrigado. Olha aí, pessoal. E tem um tamanho bacana, ó. A lente polarizada, protege bem. Bem legal, ó. Sem o clip-on. Beleza? E com o clip-on. Beleza, pessoal? Valeu, abraço.